Oração valioso, esse é daquelas que pensa pra frente Poderosa tem pierce no dente, corintiana, aquariana Só usa frente, compra bem em Caragua, Tatuba No verão bate pra Salvador Dá-te na cara, as inimiga surta Rio de Janeiro, Cristo reventou Uh, maluqueira Uh, independente demais Uh, maluqueira Uh, independente demais M4 tá pesado Independente demais Direção, diretamente Independente demais Coração valioso, esse é daquelas que pensa pra frente Poderosa tem pierce no dente, corintiana, aquariana Só usa frente, compra bem em Caragua, Tatuba No verão bate pra Salvador Dá-te na cara, as inimiga surta Rio de Janeiro, Cristo reventou Uh, maluqueira Uh, independente demais Uh, baluqueira Uh, independente demais M4 tá pesado E aí, D-Fan que sabe, jogador caro Só lançamento, avaliado em milhões Então toma Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau